Olá pessoal, tudo bem com vocês? E então, vamos estudar? Pois a nossa aula já vai começar. Sejam todos bem-vindos! E para começarmos bem, vamos fazer a oração do dia? Vamos orar? Querido Senhor, a nossa aula já vai começar. Pedimos que venha conosco ficar e nossas vidas abençoar. Obrigada e amém! Chegou a hora de conferir o calendário. Hoje é dia 16 do mês de março. O ano, vocês já sabem, 2022. O dia da semana é quarta-feira. Olha só como ficou a nossa data. 16 de março de 2022. Galerinha, muita atenção porque eu tenho uma mensagem para o seu coração. Ler é viajar sem sair do lugar. Que tal dar uma volta ao mundo agora mesmo? Leia! Beijinhos no seu coração. Boa aula. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!